Nós como jovens temos um anseio sobre o nosso coração, um anseio de termos relevância na nossa geração, de sermos escutados por aqueles que estão perto e aqueles que estão longe de nós. E esse anseio converge num senso de destino, de querermos cumprir o nosso destino profético, de será que estou fazendo a vontade de Deus? E essa gera a pergunta, qual é o meu chamado? E assim como toda palavra nos diz, João 15,15, nos fala sobre aqueles que não são servos, mas são chamados de amigos. Aqueles que foram capturados a um lugar de intimidade, onde a beleza de Jesus e o amor dele os encontra. E a partir desse lugar de encontro, onde eles compartilham do coração de Jesus, onde eles compartilham das lágrimas e das alegrias, eles são chamados, assim como Moisés, a resplandecer a glória de Cristo em sua face e impactar todas as esferas da sociedade. Amém.